A gravação foi iniciada, né? Antônio, a gente já está começando, tá? Bom, então hoje é dia 6 de abril de 2023. Vamos iniciar o sorteio da primeira turma da Câmara Superior, turmas extraordinárias da primeira sessão, turmas ordinárias da segunda sessão e um sorteio extraordinário em virtude de determinação judicial. Vamos começar aqui com o sorteio da primeira turma da Câmara Superior. Na planilha aqui na linha 5, na primeira turma, chave de lotes na linha 28. E aí, vamos continuar aqui. E aí, vamos lá. primeira turma, aqui vão participar os conselheiros. Alexandre, Fernando, Guilherme, Gustavo, Lívia, Henrique e Luiz Tadeu. Um ótimo para cada conselheiro. E aqui, Fabiano, assim que você quiser, eu já mostro aqui o load que tá mais... É, pode abaixar aí. Só um minutinho. Ok. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Aguardando aparecer aqui a relação dos processos aqui na tela de resultado. E aí Legenda por Sônia Ruberti Aparece no arquivo, tá? Se não aparece na tela, mas tá aparecendo no arquivo. Tá. E aí Vou pegar o PDF, deixa eu ver no Excel. Também tem o livro. Eu vou tentar abrir uma tela aqui, sem sair dessa, pra ver se eu consigo ver o resultado desse sorteio. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Aqui, a tela do sorteio da primeira turma da Câmara Superior é essa aqui. Tem algum prejuízo, Fabiano, ter aparecido nessa tela aqui e não na anterior? Não. Aí a gente registra essas aí mesmo. Tá ótimo, então. Então, essa aqui é a tela de resultados da primeira turma da Câmara Superior. Vamos para o sorteio das turmas extraordinárias agora. Primeira, até a primeira sessão. Na linha 42, com a chave de lotes na linha 66. Na linha 42, com a chave de lotes na linha 66. Hoje tá bem lento, né? Tá carregando ainda. Sim. Tá mengubando as turmas. Tá bom? Tá bom. Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo tem a primeira seção na linha 82 com a chave de lotes na linha 105. Primeira seção, segunda TE, aqui vão participar Ailton, Felipe, Miriam e Rafael. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto